Olá pessoal, se você for sincronizar seu eSUS AB Território e aparecer essa mensagem Sincronização interrompida, não foi possível conectar neste momento Estamos enfrentando dificuldades de comunicação com o servidor Verifique sua conexão com a internet, atualize o aplicativo e tente novamente mais tarde Após verificar sua conexão, você vem aqui no Google Play Store Vai no Google Play Store, clicar aqui nele Vai digitar na pesquisa do Google Play Store, eSUS AB Território Como você pode ver aqui já está digitado, eu vou só clicar eSUS AB Território, aceita ele e vai em atualizar Provavelmente o problema que estava dando lá era esse aqui O aplicativo não estava atualizado Aguarda a atualização, e depois você pode clicar aqui em abrir Ou fechar essa aba aqui e abrir diretamente pelo ícone do aplicativo Aguarda, ele iniciar, ele vai mostrar a nota da nova versão atualizada Pode fechar, e aqui ao invés de entrar diretamente aqui Você vai em aqui em cima, sincronizar Colocar sua senha né, e clicar em sincronizar E vai ver que se a senha, se o login e senha tiver tudo certinho, ele vai se sincronizar Normalmente, como você pode ver aqui Agora sim ele vai fechar em 100% Coloca nesse tutorial aí, porque muita... aqui ó, fechar ok né Agora você pode entrar diretamente para as funcionalidades lá do seu aplicativo Coloca nesse tutorial, porque muita gente ainda se confunde com essa parte Que é bem simples mesmo, valeu pessoal, até os próximos vídeos